Bom dia pra quem é do dia, boa tarde pra quem é da tarde, muito boa noite pra quem é da noite A turminha Cláudia Velasco se apresentando pra mais um passo a passo Turma, no vídeo anterior eu fiz esse tapete aqui, não foi? Coloquei aqui ó, essa faixa aqui, mostrei como é que faz essa parte aqui, né? Tinha feito duas dessa aqui, então ó, a segunda está aqui Vou mostrar pra vocês como é que a gente faz um tapete rápido, como foi esse aqui E podemos fazer um conjunto, tá? Com esse desenho aqui de forma diferente aqui, né? Como eu falei pra vocês no vídeo anterior, você não precisa usar um tecido de faixa Que foi esse tecido aqui ó, que eu usei Você pode usar um tecido comum, aqui ó, esse aqui é um tecido comum Que você pode fazer a faixa, ó, chega aqui, coloca a faixa aqui no meio Coloca a faixa aqui na ponta, coloca aqui assim, tanto faz, aí vai de acordo com você Então, essa manta que eu tô usando é R1, tá? Peguei o lado poroso, porque R significa resina, resina significa cola, tá? Então ela tem cola só de um lado Adesivela aqui com o ferro, tá? O ferro para tricoline, tá? Algodão Não ferro pra Disney, brim Porque senão vai esquentar, vai queimar aqui, ó, o tecido, tá? Você vai colocar o ferro direito do tecido pra cima, tá? Avesso com a cola E você vai adesivar aqui Adesivou, você vai fazer um quilte Esse quilte que eu fiz aqui, ó Ou matelassé, se vocês preferirem, tá? O que que eu fiz, ó? Fiz aqui, ó, uma linha aqui, ó Tá? Com o giz E depois eu passei um ponto reto Pra fixar essa manta no tecido Esse primeiro passo tá nesse aqui, ó Tá bom? Se você tá com dúvida de como fazer esse primeiro passo aqui Só dá uma olhadinha nesse aqui Que eu vou deixar o card aqui em cima pra vocês olharem Ou aqui embaixo, tá bom? No final do vídeo também posso deixar Então, feito isso, gente Agora eu vou escolher Como eu vou colocar essa outra faixa aqui, ó Tá? Posso colocar a faixa larga Como posso colocar a faixa mais estreita, ó Tá? Posso vir aqui, ó E transpassar essa faixa aqui, ó Assim Ó, deixa eu mostrar pra vocês melhor Pra vocês terem ideias de como vocês podem fazer Ó, aqui, ó Transpassar essa faixa aqui, ó Fica bacana também, não fica? Hum? Ou posso fazê-la assim Ou posso fazê-la assim Tanto faz, gente Aí vai dar ideia de vocês Eu acho que vou fazê-la assim Que vai ficar mais bonita pra compor com esse aqui, ó Aqui, ó Aí vai ficar um par, né? De tapete pra você colocar aonde você quiser, gente Porque esse tapete aqui tanto serve pro banheiro Quanto serve pro quarto, tá? Serve pra sala, serve pra varanda Ele é bem eclético, tá certo? Então eu vou cortar a faixa aqui E já mostro pra vocês Bem, turma, aqui, ó Cortei Fiz uma bainha aqui, ó No ferro Vou vir aqui, ó Ver o meio aqui, ó Ou sigo essas linhas aqui Tanto faz, tá? Ó, posso seguir aqui a linha aqui, ó Pra me guiar Tá? Prendo um lado Depois eu venho e prendo o outro, ó Tá vendo? Aí Fica bacana, né? Então eu vou fixar isso e já mostro pra vocês Aí, tomou Coloquei um pontinho de caseado Você pode fazer um ponto reto, tá? Ó, um pontinho de caseado Mas você pode fazer um ponto reto Já que você fez a dobra Vamos cortar aqui, ó Porque nós vamos refilar aqui Tá? Cortar aqui Ver o tamanho certinho Pra colocarmos o forro Que é um brim Você pode botar um brim Pode botar um jeans Ou pode botar um tecido emborrachado Aí eu com vocês, tá? Ó Agora eu vou botar aqui na placa Vou acertar Direitinho Tá bom? Ó Vou acertar aqui na placa Direitinho, direitinho E já mostro pra vocês Como é que a gente vai colocar O forro Que vai ser esse mesmo forro aqui, ó Esse brim aqui que eu coloquei Tá bom? Pronto, turma Aqui, ó Refilei Tá? Tá refiladinho Agora eu vou fazer aqui, ó Direito Com direito Ó Sempre maior, gente Porque depois a gente vai cortar de novo Tá bom? Agora nós vamos fixar aqui, ó E vamos passar Uma costura aqui em volta Deixando uma abertura Pra gente desvirar Esse trabalho Vamos deixar aqui uma abertura Mais ou menos aqui, ó De uns seis dedos Pra gente poder desvirar Então vamos passar aqui, ó Um pezinho de máquina em volta Tá bom? Pronto, gente Passei Agora, ó Dei um corte aqui, ó Tá? Porque eu não vou cortar esse pedaço ali, não Pra ajudar na hora de De virar De virar Tá? Ó A lâmina tem que tá bem afiadinha Pra você poder cortar aqui, ó Ó Tá? Deixamos um corte ali Agora aqui a gente acerta aqui também, ó Vendo? Vamos cortar os biquinhos Turma, deixa eu compartilhar Se inscrever Dar like Tocar o sininho Pra ativar as notificações Pra vocês saberem Tudo que eu posto Quem quiser meus moldes Acesse aí embaixo Que tem meu telefone Meu WhatsApp E vocês entram em contato comigo Quem quiser comprar alguma coisa também Tá? Da minha loja Pode Pode entrar em contato aí Pelo WhatsApp Agora, gente Vamos cortar aqui as pontas, ó Pra ficar Uns cantinhos Bonitinhos, ó Tá? Pronto Cortou Vamos desvirar Ó E vocês vão ver Que ficou um par de tapete Lindo Muito simples de fazer Né? Fácil de fazer Rápido E muito charmoso Esses cantinhos aqui, gente Esses quatro cantinhos aqui Não enfiem a tesoura Porque vocês podem cortar Os campos, tá? Pega um rachi Um pauzinho de churrasco Sem ponta, tá? Tira a ponta do pauzinho de churrasco Né? Ou isso aqui, ó Que é de vira boneca Pra gente, ó Colocar essa ponta aqui, ó Pra fora Olha aqui o que aconteceu Olha, gente Aqui, ó O tecido virou aqui, ó Na hora de costurar, ó Tá vendo? Vou ter que refazer essa costura aqui, ó Aqui, ó Acontece nas melhores famílias, gente Só desvirar e costurar Pronto, gente Já desvirei aqui Já costurei Muito rápido, tá? Foi apenas um Repuxo da máquina Mas acontece, tá vendo, gente? Ninguém aqui É mestre em fazer tudo certo, não, tá? Muita coisa dá errado Então não se preocupa, não Errou Desfaz Faz de novo Então já desfiz Tô desvirando agora Ó Aqui, ó Aí vou vir com meu pauzinho aqui, ó Virador de boneca Vou virar esses cantinhos Todos, ó Aqui, ó Ó Ó Ó Ficar um cantinho bonitinho E aqui, gente Eu vou fazer a mesma coisa Que eu fiz aqui, ó Vou passar um ponto aqui, ó Bem na beiradinha, ó Vou pro ferro Vou bater no ferro Ó E vou fazer um ponto Aí eu mostro pra vocês Tudo direitinho Já prontinho Tá bom? Aí, turma Ó Tá pronto Tá? Passei o pontinho em volta Agora eu tenho um par, né De tapetes Para o banheiro Para a sala Para o quarto Pra onde você achar Que ele vai ficar bacana Aí na sua casa Tá certo? Ó Quem quiser saber Como foi feito esse aqui Dá uma olhadinha Nos meus cards Tá? Ou na tela final Que vai ter esse aqui Tá? E Agora você aprendeu A fazer mais um Rapidinho E Vaptivupti Turma, não deixe Compartilhar Se inscrever Dar like Tocar o meu sininho Quando eu achar o sininho Achei Tocar o sininho Para ativar as notificações E vocês saberem Tudo, tudo Que eu posto Tá? Quer meus moldes? Acessa aí embaixo Fala comigo Que eu mando a relação De moldes Para você Tá certo? Então Não deixe de me acompanhar Tá? No Instagram Sempre posto lá Coisas lindas e maravilhosas E tô com a loja agora Dá uma olhadinha lá Tá bom? Vou ficando por aqui Um beijo lindo No coração Olha que coração lindo Cheio de flores Pra você Eu fui Mas eu volto